A pandemia da Covid-19 está evidenciando as fragilidades dos países, trazendo consequências devastadoras para a economia e para as famílias. Uma situação que tem preocupado as autoridades capoverdienas, realça a ministra da Família e Inclusão Social, na qual o governo alargou o Programa de Rendimento Social de Inclusão. Neste momento, até 5 de outubro, tinha-se 9.912 famílias que estavam sendo abrangidas com este rendimento social de inclusão e eu quero dizer que desde o ponto geral, e para que tenham uma ideia da situação, 80% são famílias, são agregados familiares chefiados por mulheres e que a abrangência total abrange perto de 53 mil pessoas e que 30% dessas pessoas, dessas pessoas que conformam a agregados familiares, são crianças menores de 15 anos. Avança ainda que das pessoas beneficiadas pelo rendimento solidário no contexto da pandemia, 67% são mulheres que laboram no setor informal. Mas há outros programas, programas novos, que estão dirigidos sobretudo a estas mulheres que perderam o rendimento. Diz ainda que várias outras iniciativas estão sendo implementadas direcionadas para o imponente de um projeto de produção produtiva na ilha de Santo Antão, Brasilia de Santo Antão de Fogo, que abrange, por exemplo, 150 mulheres com uma linha, digamos, com um financiamento para a retoma dos negócios. Diz ainda que várias outras iniciativas estão sendo implementadas direcionadas para o empoderamento econômico, desinclusão e cuidados e prevenção das mulheres.